Música E aí, sou o maior pug rock E eu sou o Rodrigo Luce E esse é o jogando com o Lúcio Fala aí galera do YouTube, beleza? Olha um pouquinho aqui na área galera, mais um jogando com o Lúcio Fala Rodrigo Lúcio E aí galera, beleza? O Rodrigo Lúcio está dormindo Ele está escondendo alguma coisa aqui É lógico, eu acabei de estourar um caminhão aqui Não gente, vamos falar aqui nos bastidores O Mauro falou, vamos fazer uma missão? Vamos, tem que explodir esse caminhão Eu joguei um AC4 no caminhão e explodi Nem comecei o vídeo ainda Quer mostrar que é o pica da galáxia Vamos lá, eu e o Rodrigo já colocamos uma missão Vai invadir aquela base Vai precisar de um carro Tem até uma base aqui Não precisa não, é pertinho Olha lá, eles estão ali já Deixa o que já se abaixa aqui Você vai lá e já acabou Pera aí, pera aí que eu vou pegar o meu Nike Coloca para cima aí Eu vou marcar eles Calma aí, tem que marcar eles primeiro Vai afobado, senão ela vai levar tiro Eles vão chamar os outros Aí ó, eu falei Vocês viram né gente, aqui é tudo planejado O outro chega e dá um tiro Agora eles vão tocar a campainha Vai vir todo mundo atrás da gente Vai te ver, vai te ver Vai te chamar os cachorros Seu parceiro foi infectado Estamos tendo a caia agora Ah, então vamos invadir Eles também estão invadindo Ai, caramba, vai cair uma bomba Estão esbovendo pelos bombos Vai sair com as bombas aí, aí com o Elv Vai acabar com eles na raça mesmo Olha lá, olha a galera que chegou aí Vixi, um monte de tarde AAAAAA! Cê se fica horrível! O mal usando o Cheech! Mano, eu acabei de ver um... O lobo do... Do flash aqui, ó! É, como eu saio? A gente veio muito rápido! A gente veio muito rápido! A gente veio muito rápido! Eu não sei se é lag... O lobo tava num canto... Do nada apareceu aqui do meu lado! Foda, vai gravando suas calas! A melhor arma! A melhor arma, cara! É o... O lança... Flash! Ah, moleque! Já era! É só isso que eles têm, cara! Ai, abriu uma conquista! Morreu todo mundo! Eu também ganhei uma conquista! Companheiro, não sei o que... Liberte um posto avançado, jogando com... Amigo! Uma em outra? Essa foi rápida demais! Vamos! Vamos! Olha no mapa aí e já marca! É, você viu? É, tá tomando! Ela vai no ratinho... Vamos! Vamos na fortaleza! Vamos na fortaleza! Vamos! Quero ver na conseguir! Já pega esse carro aí, ó! Quem dirige? Eu dirijo! Entrar primeiro! Pronto! Pode ir que eu vou seguir você! É! O volante aqui é meio... meio estranho! Ah! Os lobos! Ah! Atropelei uns! Todos! Virou presunto! Nada contra os animais! Eu gosto muito de animais! O Rodrigo gosta de gatinhos! Eu gosto de... Eu gosto de gatinhos! Eu gosto de gatinhos! Eu gosto de gatinhos, tá? Gatinhos assim, alto! No... No Brasil inteiro! E aí vai ficar meio estranho, cara! Qual o nome do... Do... Do seu felino? Eu tenho uma gata, gente! Uma gata felina! A chamada Milk! Ó! Matei um Bambi aqui, ó! Matei um São Paulino agora aqui! Ih! São Paulino! Tchau, São Paulino! Tava indo pro Morumbi! Tava indo lá! E Curitia, porra! Tem um carro aí ou não? Tem! Tem um carro! O Rodrigo meio que vive numa... Numa alta dimensão, se vocês perceberem, cara! Tipo, ele vê um mundo paralelo! É! Ou não vê, sei lá! É! Mas eu sou atropelado! Ih! Ah! Olha lá! Tem um inimigo atrás da gente! É! O caminhão! Cê lá ele! Ah! Ele correu, ó! Vídeo amanhã! Então deixa! O caminhão foi lá pra cima! O caminhão foi lá pra cima! Nossa! Cê não viu o carro não na sua frente? Chegamos, vamos fazer! Hein!? Não passou carro nenhum na minha frente! Nossa! Você atrapou! Passou carro nenhum na minha frente! Passou carro nenhum na minha frente! Passou carro nenhum na minha frente! Dois inocentes e... Pera aí, Audrey, pera aí. Vamos de novo. Você matou dois inocentes e destruiu o carro deles. Não, gente, eu vou gravar a minha tela e vou mostrar pra vocês. Acho que o personagem vai ser o ideal. Eu não tô vendo carro nenhum, gente. Audrey, vamos matar. Vamos matar. É... É aquele jeito, assim, estragado, que dá pra matar pelas costas, né? Opa! Ah, não sei se é uma boa ideia. Você tem sniper com silenciador? Tenho. Se tiver sniper com silenciador, eu vou matar. Eu vou matar esse aqui já. Matei. Eu ia matar ele. Vou matar o outro aí. Eu errei. É você. Eu errei de novo. O povo vai acreditar, é mesmo. O Rodrigo é... É serbo. Ah, o que é bom aí? Foi você ou desce? Caralho, eles ainda não me viram. Isso vai chamar a atenção deles aí, que... Por isso, eu vou invadir a base deles. Aconteceu. Ixi, velho. Já morreu de força aí e ferrou. Gente, eu tô com muito lag, o que que tá acontecendo? Eu dou um tiro no cara, depois de meia hora o cara morre. Eu vou acercando o moleque. Bom, já não dá pra ser discreto, então vamo lá. Não dá pra subir aqui o muro. Ó, esse cara chegou. Ih, eles são barra pesada. Eu cheguei aqui, que era do leste. Da zona leste. Olha, esses caras estão todos me... Eles me cercaram hoje. Eu tô ferrado aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, eu tô na minha chave. Ah, eu tô na minha chave. Estou explodindo tudo. Estou explodindo tudo. Os caras, os caras estão lá em cima. Matei. Só falta um, que tá aí embaixo. Lembrando o que tá aparecendo pra mim, né? Tá boa. Ih, tá chegando mais gente. Nada, tá vendo reforço ainda. Vamo pro telhado, vamos subir lá em cima aqui, que não é presa fácil. Mas tá meio tranca, mano. É, ambos. Aí, ó. Aqui é a escala. Ih, me viu. Caramba. Caramba, esses caras aparecem e desaparecem, velho. Aqui, ó. Não vai acabar não? Não vai acabar não? Ah, sei. Aê. Bom, então, liberamos mais um. Um pouco de lag Ah é, com certeza Eu não quero ser morto daqui a pouco com um submarino invisível Galera, até mais Falou